Oi gente, eu sou Lady Holmes do canal Lady Holmes Minimalista e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas partes aí de como foi meu sábado e o meu domingo de dia das mães. Quero desejar feliz dia das mães pra vocês, minhas inscritas maravilhosas, pras mães de vocês. Eu ainda não sou mãe, sou mãe da Júlia, né, que é minha petzinha. E se você gosta desse tipo de vídeo de vlog, um vlog bem minimalista mesmo, deixa aí seu like e bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que a minha mãe fez, ela foi ao mercado, ela comprou algumas coisas pra ela e pra mim também. Esse azeite de oliva, uso sempre. O meu que tá aqui em cima, tá quase no finalzinho, aí eu já vou usar esse. Tenho que pensar de que forma reutilizar essas garrafinhas, mas dá pra reutilizar em muita coisa, inclusive tá escrito aqui ó, tá escrito aqui que é reciclável, tá vendo? Então dá pra reciclar as garrafinhas. Aí ela comprou vinagre de álcool, que eu gosto de usar, gente, pra limpar o fogão. Aí eu pego metade, ponho na vasilinha aqui de spray, troco água pra limpar aqui o fogão. E a outra parte eu deixo na geladeira pra limpar os alimentos. Já tem um restinho aqui, eu vou deixar ele aqui separado, junto com azeite também. Aqui é tipo minha dispensinha, eu coloco na geladeira, porque eu tenho um problema muito sério de formiga aqui em casa. Né, princesa? Muita formiga, gente, meu Deus, eu nem aguento não. E aí eu tenho que guardar tudo na geladeira, porque senão as formigas vêm e se apoderam. Ela comprou também esse lava-louça. Eu nunca usei, vou testar, ele é neutro, né? Que eu já estava sem, essa é aqui que eu ponho o vinagre, junto com o vinagre de álcool e água pra limpar o meu fogão. Aí ela comprou esse abonete líquido com glicerina, ele é infantil, que é esse que eu uso. Eu não uso o outro, né? Na verdade, assim, não é essa marca, eu uso o Johnson's, o Granado. Mas aí ela comprou essa marca, eu acredito que estivesse mais em conta no mercado. Vou testar, mas o importante é o pH dela ser neutro. Aí uma buchinha de uma esponjinha de lava-louça. Café, café Manaus, daqui da minha cidade. Quem é de Manaus diz aí nos comentários. Minhas colegas manauaras. E esse sabão em pó, que eu acho que estava bem oferta lá, porque ela trouxe vários pacotes, acho que uns 10 pacotes. Franguinho, coxa e sobrecoxa. Esse aqui dá pra eu comer 4 refeições, gente. Coma muito pouquinho, assim, né? Eu comi só um pedacinho. Que eu amei, de paixão. Ela comprou uma bucha vegetal pra eu tomar banho. Que linda! Olha só. Tem lugar que ela nasce na árvore, né? Aí tem lugar que você pode correr, né? Mas aí também vende no mercado. Produto biodegradável. Bucha natural. Bucha vegetal. Isso aqui não vai ferir de maneira nenhuma o planeta. E vai dar aquela esfoliação na pele maravilhosa. Ó, esfoliação natural. Tem a spa. Ah, eu vou usar. Tô feliz. Um miminho. Ganhei o meu mimo do dia. A mãe sabe que eu adoro essas coisas. E até as louças eu gosto de colocar pra secar organizada. E tem uma coisa que o Lucas também faz. Ele não gosta de deixar, tipo, na pia a louça misturada, né? A gente tá cozinhando, ele não gosta que a louça fique dentro da pia, porque a gente vai jogar algum líquido com gordura, vai jogar em cima. Uma coisa que eu não tinha esse hábito e agora, depois que eu conheci ele, eu adquiri. Eu tinha o costume de jogar água gordurosa em cima da louça que eu ia lavar depois. Isso só piorava a situação e deixava a louça mais gordurosa. Agora convivendo assim com ele, só nos finais de semana eu já adquiri isso, né? Hoje eu vou fazer a lembrancinha do dia das mães lá pras mães da minha escola. Pediu pra minha irmã imprimir, ela imprimiu. Aqui estão os pompõezinhos que eu vou usar. Vou montar, né, os brindezinhos. As lembrancinhas, é uma lembrancinha mesmo, assim. E eu tô me organizando pra ir trabalhar, porque eu gosto de deixar a pia sempre limpa. Então eu coloco todas as louças ali em cima da mesa pra secar. Eu lavo a cuba, tudinho, seco aqui com aquele paninho que tá ali atrás da geladeira. Eu coloco a minha esponja aqui nessa vasilha, porque toda vez que eu deixava a esponja sem colocar em nenhum lugar com tampa, a baratinha vinha e fazia alguma coisa nela que ela ficava fedendo barata. Por que que eu coloquei nessa vasilha? Porque ela tá quebrada, olha. Aí eu não queria jogar assim, né? Eu queria usar mais um pouco. Quebrou que ela tava congelada, eu deixei ela escorregada, o congelador caiu no chão e quebrou. Aqui embaixo e quebrou aqui em cima. Aí eu tô usando ela por enquanto, até eu ter um porta-esponja que tem a tampa. E por que eu não encontro porta-esponja com tampa? A maioria aberta. Com dispenserezinho também pra colocar sabonete líquido, né? Que eu não gosto de manter na garrafinha, não gosto de rótulo, me incomoda rótulo. Aí eu tiro, ainda não tenho assim, um dispenser. Eu queria alguma coisa preta ou branca, ou de bambu. Nossa, eu ia amar. Mas assim, teria que ser alguma coisa resistente à água, né? Pra ficar aqui, mas enquanto ainda não tem, fica assim, desse jeito. Gente, a mamãe comprou também esse potinho. Ela comprou pra ela, mas eu fiquei tão encantada, tão encantada pelo potinho. Olha só como é que é lindo. Ele tem essa falinha aqui, sabe? Lindo demais. Aí eu pedi dela, pra eu colocar minha escolinha de bambu. E a minha pasta aqui na minha pia. Olha que lindo, que pô. Olha que lindo, que pô. Estamos só esperando a mamãe subir. Que ela vai tomar banho. Vou mostrar meu look pra vocês. Pega aqui, Tia. Coloquei meu macacão. Todo mundo me elogiou um vídeo que eu gravei aqui na cozinha minimalista usando esse macacão. Foi a minha mãe que me deu e ela comprou na promoção. Só que ela teve que diminuir, porque ele era grande, mas ela diminuiu perfeito pra mim. A vantagem de ter uma mãe costureira, né? Ele é lindo, eu sou apaixonada por ele, pela cor dele, pelo corte dele, esse detalhe aqui das costas. Acho que ele é chique. Vou mostrar pra vocês com detalhes. O bolinho. Olha que coisa linda esse bolinho. Nossa, e o cheiro, tá um cheiro tão bom, vocês não tem noção. Cheiro de brigadeiro. E ele é... Ele é cílico e não tem lactose. Ah, tá. Então ele não tem glúten nem lactose, certo? Exato. Certo, tá. Aí aqui tem salpicão, que é uma coisa que a gente ama fazer no Natal. Arrozinho branco, minha irmã fez. Parou aqui, minha irmã fez. Aí aqui a gente fez um suquinho de maracujá que tá na geladeira, porque tá muito quente hoje. A gente pegou a minha jibóia e colocou ela pendurada pra ver se ela vai crescendo, porque ela tava reta, né? E aí podia até quebrar e agora ela tá segura. E a outra tá bem bonita, tá crescendo, cresceu umas plantinhas novas. Pra quem ainda não conhece minha casa minimalista, eu tenho um vídeo de tour, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Olha esse sol de domingo de dia das mães, coisa mais linda. Esse céu. Lindo, né? O banho já chegou pra gente almoçar. Não sai do celular, como sempre. Tá vendo os memes de dia das mães. E agora a gente vai comer finalmente. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem intimista, bem família, assim, bem pessoal. Diferente um pouco dos vídeos que eu faço aqui. Mas eu gosto também de mostrar um pouco, assim, da minha realidade pra vocês. Mas também tudo dentro do minimalismo, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.